Mec e Mec e a família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Eva Repediva, defende que as mulheres podem dar mesada aos seus parceiros. A mesma foi e disse, já dei e voltarei a fazê-lo se for necessário. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga. O homem não dá seu dinheiro na mulher quando é necessário. O homem dá dinheiro na mulher quando, todo momento, tá? Não só quando é necessário. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like em baroto, deixem o deslike. E a Reboa é essencial, família. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial. Então, sem mais belas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Eva Repediva veio a público defender que as mulheres também podem dar mesada aos seus namorados ou aos seus parceiros. A mesma disse, abre aspas, já dei e voltarei a fazê-lo se for necessário. Tipo, as mulheres, ele é diva, estás a ver? As mulheres estão sendo assassinadas no país, estão sendo gumbeladas no país, estão sendo perseguidas no país. As criancinhas estão a ser vítimas. As mulheres estão sendo assassinadas pelos policiais. Mas nunca vimos Eva Repediva abrir a boca. A Eva Repediva abriu a boca para vir falar uma coisa desnecessária. Que as mulheres têm que passar a dar dinheiro. Oi, isso é um não assunto, diva. Dá a entender. Diva doem pela... É isso, para mim é isso. Porque de diva ela não tem nada. Isso aqui é a minha opinião. E a família? Olha, a mesma diva, né? Defende que as mulheres também podem dar mesada aos seus parceiros, né? E já dei, voltarei a fazê-lo se assim for necessário. A artista partilhou a sua opinião nas redes sociais na quinta-feira, dia 3 de agosto, onde defendeu que todas as mulheres devem procurar autonomia e independência financeira. Eva Repediva salientou ainda que não vê nenhum problema em uma mulher dar ajuda financeira, ou melhor, mesada, ao seu parceiro. Pois considera que o lado mais forte deve apoiar como poder o mais fraco. A mesma foi e disse, abre aspas, defendo que todas as mulheres devem buscar autonomia e independência financeira. Nunca recebi mesada, infelizmente, mas já dei e voltarei a fazê-lo se assim for necessário. Se existir uma disparidade financeira, acho que o lado mais forte deve apoiar como poder o mais fraco. Não estou aqui a falar de prostituição nem de relações baseadas em interesses financeiros. Refiro-me a casos de casais que supostamente se amam e um tem mais do que o outro. O que tem mais, na minha opinião, pode e deve, como for possível, ajudar o outro. Fecha aspas, né? Concluiu a Repediva. Olha, é basicamente isso. Para mim isso aqui é um assunto. Eu não vou comentar sobre esse assunto, tá? Porque é desnecessário a gente estar aqui a falar isso. Quem é casado sabe, quem é namorado sabe o que tem que fazer. Tá entendendo? Se dá ou não dá, esse é o problema deles. Agora, é gravíssimo uma pessoa que tem muita influência por muitas pessoas em Angola, tem tanta influência, muitos seguidores em Angola, se cala quando a Juliana Cafrick é assassinada. Ela vem a público enaltecer a imagem do Jordi Floyd. Ela vem a público enaltecer outras pessoas de fora. Mas quando as zungueiras são avacalhadas, perseguidas, tá entendendo? Assassinadas pela polícia, o que que é? É Eva Repediva. Porque para mim de dívida não tem nada a ver. A público fala o quê? Nada. E isso não é só com ela. Tem outras divas aí da lalala. Tá entendendo? Tem outras divas aí da lalala que agem da mesma maneira. Homenagiam pessoas de fora, mas as nossas mamães zungueiras, aquela que escuta a música dela. Tá entendendo? Aquela que dança a música dela. Tá nem aí. Não defende. Temos aí a situação do caso Maria. Da menina Maria. Uma situação que vem se arrastando há bastante tempo. Nunca vi a diva. Repediva. Vi a público pronunciar-se sobre tal situação. Temos situações das mamães zungueiras que têm manifestado dia após dias. Tá entendendo? Nunca vi. Eu nunca vi, família. Se vocês já viram, epa, podem mandar para o Jota Privado. O WhatsApp está no perfil. Tá entendendo? Podem mandar. Mas eu, Jota Privado, nunca vi a Eva Repediva via público. Quando eu falo de diva, estou a me referir a todas as cadivas do MPLA, que o MPLA lhes dê o prêmio. Porque para mim é isso. Tá entendendo? De onde é que vem a música? De onde é que vem o rapper? O rap. De onde é que vem a arte, mano? Tudo veio para você expressar os seus sentimentos. Tá entendendo? E não é o que acontece. O rap veio dos guetos para você expressar os seus sentimentos. Não é o que acontece. Por quê? Tem medo de perder shows. Tem medo de lamber. Tem medo de... Preferem lamber bota do que apoiar o povo que lhe escuta, que lhes dá visualizações. Lamentável. Sim, estou a falar factos. Estamos a falar de factos. E eu não me... Olha, eu não sei se minhas irmãs se sentem representadas por essa senhora, por essa jovem, não sei. Mas eu falo aqui uma coisa. Se eu tivesse uma filha, eu falaria para ela. Oi, não escuta essas porcarias dessas músicas. Mano, eu, Jota Privado, felizmente, eu tive que cancelar esses mages. Todos. Todos. Na minha casa não toca. No meu computador, idem. No meu telefone, pior ainda. Está a entender? Pior ainda. Por quê? Porque não merecem. Por quê? Quando você assina Spotify, paga mensalmente Spotify, e você escuta a música dele, o Spotify está a pagar para ele. De uma forma ou outra, você está a consumir, e estás a pagar ela. Então, não merecem. Na minha playlist, não entram músicas angolanas. Ah, entre algumas do Bonga, Lua Tiberão, Tarnace Neutro, João Lifa, Motropa, e outros manos. Mas esses aí, que se intitulam divas, que se intitulam papais, que se intitulam chefes, que se intitulam estados, não fazem parte da minha playlist. Jota Privado, mas, e daí? Muda o quê? Não muda nada. Mas eu, não escuto, e não faço com que outras pessoas escutam. Não faço. E aconselho mesmo todos vocês, cancelem essas pessoas. Cancelem. Porque eles estão nem aí para vocês. Sabem por quê? Porque o dinheiro dos shows, que eles fazem, não lhes sustenta. Quem lhes sustenta é o MPL, é o partido MPL. Jota Privado está a falar demais. Estamos a falar de factos. Nós já vimos aqui essa mesma pessoa, quando teve atritos, com a Manabelita. Ela já viu o público falar? Até hoje. Até hoje. Pai. Está a entender? Não consegue. Não tem culhões. Essas feministas me dão graça, ué. Enfim, mano. É tipo isso. É tipo isso. Lamentável. Eu que tenho a dizer. Lamentável. E não vão falar. Eu quero só ver no dia que o MPL sair do poder, mano. Isso vai cuiar. Vai ser. Isso vai cuiar a besta, velho. Quando o MPL sair do poder, isso vai cuiar a besta. Atrás. Gindongo. Atrás de Gindongo. Vai cuiar a besta, pai. Então é basicamente isso, tá? Ela de Diva não tem nada. Perde mesmo o seu tempo para ver a público comentar um não assunto, mano. Poxa. Uma pessoa que namora e é casado sabe o que tem que fazer. Casar é o quê? Cumplicidade. Está a entender? É cumplicidade. E todos nós sabemos disso. Agora, ao invés de vir a público se debater diante de um assunto forte, estava mesmo a público perdeu o tempo a escrever mesmo para mim postar isso. Enfim, é lamentável, é triste. Esses são os artistas que a gente tem no país. Homenagear o Jorge Floyd. Mas o Tanais Sinéutro, o Luther King, ficaram presos há mais de um ano. Ninguém falou nada. Inocêncio de Mato foi assassinado. Ninguém falou nada. Jorge Floyd só foi assassinado. Estamos a ver já. Black Lives mata. Todo mundo já. Globalistas do Cão. Marias vão com as outras. Estou a falar geral. E vocês sabem meu posicionamento sobre esses cantores ecos. E o Eric? Não escutem. Não escutem mesmo. Está a entender? Não escutem mesmo. Eu aconselho-vos. Estamos juntos. O Jota privado na casa. One love.